Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Assura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo essa mini trufa com estrelinhas. Vem comigo? Vamos lá! Para o recheio nós vamos preparar uma ganache de chocolate branco super fácil, super simples, delicioso, que é sucesso em vendas. Chocolate branco, recheio sempre com o chocolate nobre. A casquinha depois você pode optar. Eu vou fazer com o chocolate nobre também, mas você pode escolher se você prefere com o nobre ou o fracionado. Agora no recheio sempre tem que ser o nobre, ok? 250 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Já derreti aqui e vou misturar o meu creme de leite, misturar bem os dois ingredientes para ficar bem homoginho. Pode estar derretendo tudo junto também, se preferir. Normalmente eu derreto tudo junto. Hoje eu estava sem micro-ondas aqui, que ele foi para a reforma. Então derreti no banho-maria, daí no banho-maria eu prefiro derreter separadamente. Mas também no banho-maria dá certo também misturadinho. Então as duas maneiras vai dar super certo. Vou misturar bem e já volto com vocês. E olha que creme mais lindo que fica, gente. Esse brilho, ó. Só o chocolate nobre que dá. O sabor então nem se faz. Já vou guardar aqui no meu saquinho, porque eu vou estar fazendo aí da forma insuflada. O saquinho pessoal sempre me pede, então vou mostrar para vocês. É esse daqui que eu uso, um saquinho de plástico normal. que tem espessura, né? Ele é um pouco mais grossinho. Então, vê lá qualquer um. Indiferente da medida aqui, ele tem que ter esse daqui, essa medida da espessura, ok? Vou guardar aqui para já ficar bem fechadinho, né? Deixa descansar sempre fora da geladeira, bem fechadinho, tá? Se você não colocar no saquinho, colocar num potinho, coloca o saquinho na parte de cima para fechar bem e não cristalizar, não criar uma crostinha na parte de cima. Deixa descansar, então, como eu falei, fora da geladeira, de um dia para o outro. No mínimo, mínimo, são 12 horas para pegar a consistência, porque, ó, fica molengo, né, gente? Molengo, assim, a gente não consegue trabalhar nos nossos bombons. Desfocou tudo para variar a nossa imagem. Essa minha câmera não está muito boa ultimamente, não. Tenho que dar um jeito e comprar outra. Deixa descansar, então, fora da geladeira, 12 horas e daqui a pouco eu volto com vocês. Nós vamos fazer aí as trufinhas na forminha da BWB, de referência número 10. É a mini trufa, que fica com um pouco mais de 10 gramas. Já derreti, coloquei meu chocolate aqui num saquinho também. E daí eu venho e coloco a metade de chocolate e depois eu venho com o recheio. Quando é pequenininha, eu ponho a metade. Quando é a trufa maior, eu coloco um terço, mais ou menos. O buraquinho estava muito pequeno, então eu peguei a tesoura, né? Ficou bem bonito o meu braço na frente da tela, mas faz parte. Estava muito pequeno, daí ia demorar demais. E eu vou colocar em todos, mais ou menos, a metadinha, ó, de chocolate. Mas o que eu estava falando, é só na pequenininha, porque na pequenininha é ruim quando coloca muito pouco chocolate. Normalmente vai a mesma quantidade. Se você for fazer em camadas na pequenininha, também vai um pouquinho mais de chocolate do que na grande, né? Vou colocando conforme for. Sempre dá essa batidinha. E agora a gente vem com o recheio. Também vou fazer um buraquinho aqui, não muito grande. Pra poder vim, daí a gente vai lá no meio, ó. E aperta dando uma leve girada. Aí o recheio vai fazer o chocolate subir e depois a gente só fecha ali com mais um pouco de chocolate. Não pode apertar muito lá embaixo, tá, gente? Coloca aqui em cima e só vai pra... Não sei a palavra que usa. Não é flexionar, é só apertar mesmo. Tem gente que fala que sai embaixo, é porque coloca muito... Tipo, na hora de colocar, não vai lá embaixo. Você só encosta no chocolate e já começa a subir, ó. Aperta aqui em cima pro recheio sair. E faz isso em todas elas. Não tem segredo, é prática. O que vai contar é a prática mesmo, tá, gente? O que vai fazer a diferença. Quando eu comecei, eu também errava bastante. Não, vou dizer que agora também, às vezes, não sai algumas com defeitinho. Tem dias... Tem dias que sai até várias, né? Quando a gente tá cansada... Quando tá muito cansada, daí que dá tudo errado, né? Ó, agora é só cobrir com o mesmo chocolate. E daí a gente leva na geladeira. Sempre levar na geladeira e não no freezer. O freezer, ele é muito gelado. E daí, soa o chocolate e ele vai ficar molengo, né? Então, sempre tem que colocar na geladeira e tempo só o suficiente. Não tem o tempo certo. Ficou uns cinco minutinhos e você vai dar uma olhada. Se já tiver cristalizado, tira. Se não, deixa mais um pouquinho. Dá mais uma batidinha e leva na geladeira. Então, depois, quando estiver pronto, a gente já decora ela. Tendi minha pasta aqui, então, de rosa. Já soubei ela, vou abrir. Passei um amido na minha mesa, que essa massa era bem molinha. Vou abrir. E vamos fazer a estrelinha. Bem fofinha essa estrelinha. Essa pasta que eu comprei dessa vez não era muito boa, não, gente. Às vezes, a gente não acerta. Passa um guardanapo para tirar o excesso do amido, que fica em cima, né? E daí a gente já vem cortar. E aí, eu vou fazer o olhinho com o marcador de olhinho. E a boquinha, não tem o marcador de boquinho, vou usar, então, o meu bico pérola, ó. Pequenininho. E vou usar essa parte aqui para fazer o sorrisinho da nossa estrelinha, ó. Sorrisinho. E faz o olhinho. É só pressionar. Esse olhinho fica uma fofura. Exagerei nesse aqui. Olha como fica uma fofura a nossa estrelinha. Depois, a gente vai colocar um lacinho. Eu já vou fazer com vocês. Eu tenho um aqui que eu já fiz. Olha que coisa fofa que vai ficar. Eu vou terminar todas aqui. E daí, já voltamos. Trufinhas prontas. Para colar a nossa estrelinha, vou colar aqui na parte da frente. Vou usar um chocolatinho. O mesmo chocolate da trufa, só que eu pintei. Com uma corzinha parecida aí com a da estrelinha. Põe só uma gotinha ali e cola aqui na frente, ó. Eu quero que ela fique na frente, assim, bem bonitinha, sorridente, ó. Fica bem fofinho. Diferente, né? Eu vi parecido. Vi uma foto parecida, assim, me inspirei. Nunca fica bem igual, né? Aquela também, ela era azulzinha. E essa daqui é para uma menininha linda. É um chá de bebê. E é só isso, ó. Passa um pouquinho do chocolate atrás. E cola, cola com a trufinha no chão, ó. Para a gente colocar no lugar certo, né? Porque se você pegar na mão, ela pode ficar torta, ó. Daí, depois não vai ficar de pé, né? Então, é importante também cuidar isso. Daí, assim, a estrelinha fica bem na altura da trufinha. Vou fazer em todas elas e colocar na embalajinha. Vai ficar uma fofura. E ficou assim. Não ficou como eu imaginei, mas gostei. Para servir na mesa, o ideal é colocar assim nas travessas sem forminha nenhuma, né? Eu vou colocar na embalagem para poder transportar. Mas eu acho que vai ficar mais legal se colocar assim, né? No meio da decoração. E era isso que a gente é para hoje, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado alguma dica aí. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olha só, eu coloquei nas caixinhas e coloquei aqui na caixa. Daí, então, ela meio que fica escondida, né? Por isso que eu falei. Na mesa, eu vou falar para a cliente também, se ela preferir tirar da embalagem. Vai ficar mais bacana. Então, nesse também vem esses decoraçõezinhos e os de nuvenzinhas. Tô mostrando aqui, o pessoal sempre pergunta como que eu transporto e onde que eu guardo, né? Nessas embalagens que a gente compra. Tipo caixa de pizza, né? Para transporte mesmo. Então, eu fecho bem. Depois eu passo um plástico filme. Eu ainda não completei aqui, não terminei as de nuvenzinha. Todos eles eu gravei para vocês, separadamente. Com todo carinho e todo amor. Era isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!